Música Fala galera, aqui quem fala é o Anobay Como é que você está me treinando mais um vídeo de Pixelmon no canal pra você Diretamente na série, Pixelmonzy Está comigo o Backstlock Eu estou aqui cara Galera, se põe esse banhete aqui Eu vou Nossa senhora Eu acho que nem acerta Vou tentar Mas acho que nem acerta Eu acho que nem acerta Ai Apareceu Nossa senhora Holy shit man Car Socorro Ai Pô Cid Você tinha que atacar primeiro Cid Ferrou Hydrago me salva Obrigado Hydrago Você é um amor Beleza galera Seguinte A gente conseguiu duas Master Balls No vídeo passado Então hoje eu quero Nossa Minha FPS nesse jogo Que lixo 37 Aqui também está a mesma coisa Que lixo Eu acho que é essa apontação aqui Deixa eu ir embora pro meu Extreme Hills aqui Que eu ganho mais Tá no Down 2? Tá Deixa eu me livrar disso daqui Porque ele não está mais usando Seguinte galera Eu quero capturar O Tandros Tornados Tandros Acho que é Tandros Tornados é o do Savana Pronto Me livrei A gente passada Spanou absurdos 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 E absurdos Você se livrou do que cara? Da plantação lá Parabéns cara Mas não vai ser A plantação está bugada mesmo De qualquer jeito Tá Nossa mas piorou O lag Tá insano cara Acho que é porque eu deixo os itens Tudo lá no chão Para resolver esse problema Vai cara Resolva Deixa eu limpar esse problema Véi, véi, véi Eu estou puto Que oi Dá TP em mim Peraí que eu estou limpando um problema aqui Dá TP em mim cara Pra que você quer? Você dá TP em mim cara Falei que eu estou limpando um problema aqui mano Vem cá cara Passa raiva comigo Obrigado Como é que é onde? Não sei Cara Fala pra mim Ah Spanou outro aí É Ele sumiu agora Tá no Sunrise Cara Olha ali também outro Caraca Vai se lascar Se explode Demônio Se mata Morre Diabo É o Pokémon mais raro do mundo mano Você não viu meu Meu Mega Buds Toys Aí Porra É irmão Porra Caraca Não dá pra gravar 60 FPS de jogo mais cara Não, não Esse mod aqui nunca deu Tá maluco? Você tá gravando 60 FPS pra quê? Tô cara Infelizmente Tá maluco? Tu é doente? Foi cara Já foi Não quero mais Cara Cadê o O lendário spawnando Cara Eu acho que era Sunset mano Coloca Sunset aí vai Coloca Dusk aí vai Obrigado Não Aí Obrigado É isso mesmo Como é que é? O que que tu quer? Eu quero aquele spawn Se você puder vir pra cá Pra ajudar ele Tô aqui cara Tava limpando o problema lá Melhorou aí Bota um pouquinho FPS Tem ali um mega Eu quero Tandros Eu já matei 15 Tandros Pois é Exatos Opa Eu restiro Ah Não quero Não quero Cadê você meu filho? Cadê você? Tem uma escarpa fora d'água Aqui cara Acho que ele não vai viver E vai morrer Poxa O meu lugar tá com fotinho De como se ele tivesse Na mega evolução Mas não tá O meu slow bro Ele fica quadriculado Aquele preto e rosa Caraca Tá travando tudo Meu Deus Ai Meu Deus Tá bem? Você tá bem? Você tá bem? Cara Você tá bem? Que? Que? Um faro Shine Onde? Mega Opa Opa Cadê? Cadê? Procura 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 Cadê? Mata Não sei Não sei Cadê Cadê Não Achei 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 Era você Ai Era você mesmo Que eu queria Vem cá Tundrus É isso mesmo Ocupade É isso mesmo Opa Morreu Nossa Eu sou um merda Eu podia ter atacado A quick ball Primeiro Você é um merda Meu irmão Eu sou um merda Ok Morreu Cara Agora eu tenho Tundrus Ai Eu tô deitado Na cadeira aqui Porque minhas pernas Tá doendo Ok O que foi Mano É Eu acho que tem a ver Com relação a horário Também Cara Porque Olha o tanto Tá spawnando Quando mudou Tanto lendário Ai Ai Easy Ó Beleza Vamos ver A natureza dele Galera Poxa cara Todos os meus Só porque a galera Falou Nossa 12 de FPS Cara 8 de FPS Meu Deus 150 aqui O que que tá acontecendo Socorro Socorro Eu tô 150 aqui Papo reto Caraca Galera Que Lixo Seguinte Sabe o que a galera Falou pra gente upar O que for O verdinho 250 pontos E o que for O vermelhinho 125 E mais o menor Nenhum Dos nossos pokémons Vem mais desse jeito Cara Tá vindo tudo Tá vindo tudo É Exatamente Tá vindo tudo assim Cara Daí fica complicado No caso dele Então eu vou Pra SP Ataque no máximo E é isso aí Cara Ele vai ter E ataques Não cara Não tô fazendo Por ataque Não Eu fiz por ataque E a galera Começou a falar Merda Então Não Quando ele tá em branco Assim Tem que ser por ataque Porque tipo Se ele for ter ataque Tipo Force palme Tá ligado Que é Físico Não Ó Os ataques Você tem que ter O pessoal já me ensinou Você vai em Botão direito Sumare Não É Moves É Moves Foi É Aí Você bota o mouse Em cima do ataque dele Sim Ela na esquerda Tem lá efeitos Power Tô ligado Embaixo parece especial Físico Ou Special Tô ligado Mas tem que ver Se ele vai ter mais ataque Pois é A gente tinha feito assim Você lembra A galera falando Dá errado Dá errado Rafa Eu lembro Mas aí Foi o que mais fez sentido Pra mim Se eu for ter um ataque Também Eu achei que foi o que mais fez sentido Se eu for ter um ataque Um pokémon Full ataque físico Por que que eu vou Upar special attack Se tiver em verdinho Special attack Não faz sentido Porque eu não vou usar Errado Errado Mas vai ser SP mesmo O Nele no caso Deu certo Em relação a SP Porque SP É o ataque É a coisa que ele mais tem Ele eu vou Upar SP Eu sei Até porque ele é de Ele é de choque Então Ele é de choque Ele é de choque É isso aí O choque é de longe É É de perto Tá bom Vamos lá Não Não é o Landred Não é É visão Deixa eu ver se é ele que a gente upou um pouquinho É A gente upou ele um pouquinho Também Ele é SP Ataca agora SP Defense E Não é Defense Não é ele não Tinha um que a gente tinha que upar Agora eu não lembro qual que era Caraca cara Qual que é o seu problema Putz Pior que eu não tenho Acho agora É Realmente Só ele que vai ser SP Ataque No momento Cadê o Lucara Tá aqui Vamos lá né Vamos lá pegar os níveis dele SP Ataque 255 Nossa mano Que tanto de lixo é isso no meu inventário Cara What the fuck Ai meu Deus do céu Fui abrir o inventário Tava cheio de lixo Beleza Vamos lá galera Vamos aproveitar esse finale de vídeo Pra gente ver se a gente consegue Ao menos pegar o SP Ataque dele Aqui Vai Extremo speed Tem uma vassoura ali de fora Rafa Querendo conversar Deixa lá É vassoura não É espada É uma espada Nossa que sono cara Me deu agora Eita porra É cara Bocejei aqui no modo hard Eu virei até o zói aqui agora Caralho É pô Galera viu Ah Evs 1 não Evs 2 Também tô ficando com sono Vou ter que fazer um cafezinho Evs 2 Tá cedo fazer café mano Não Café é qualquer hora Vamos dar almocei agora né Um cafezinho depois do almoço Ajuda a andar de gestão Tá maluco Tá maluco Tem que levar pra louça ainda Ah Não Tava louça Mamãe mandou Tem que fazer Não velho Minha mãe tá no hospital Então Ispise Cadê O que que eu ia fechar A mesa pro ator Ah é Faz isso M Pra você ver se acha O seu lendário Cara Que o seu lendário É lá Só o Jesus na causa dele Não Mas o Léostrono O que que tem o Léostrono O Léostrono tá lá Na dele de boa Falando mal de ninguém Ok Ok Close consbat Vou deixar 255 De super ataque liquidity Poderio Deixa eu ver quanto é que tá Um oito nove 200 agora, provavelmente Faltam 10 bichinhos, galera 1 2 O que é? Eu não estou provando aqui 3 Só tem mesa Mesa Bryce Mesa Platô F Mesa Platô FM Ferrou 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 Tem não Tem não Poker Hill Trollou a contagem, galera Miserra apareceu O Mega ali E deu ruim O Boss, na verdade, né? Revis 2 Está acabando Mais 2 Esse E mais esse Beleza Nossa Ah, não Esse aqui é É Shine Bom, galera Então é o seguinte Upamos o SP Ataque do Tundurus Agora Acho que está certo Nossa, estou pegando os itens Tudo de volta, mano Eu acho que está certo O jeito que a gente está upando Ao menos desse aqui Veio certinho A ordem Igual vocês falaram ali Mas é isso aí Se gostaram do vídeo Deixa o like Passa no canal do Backstreet Lock Que vai continuar lá Valeu, falou É nóis Que é nóis Que vai continuar lá Que vai continuar lá Obrigado.